Giovani, Giovani o cabelo de fogo, meteu no meio da caneta do Leandro. Jogo tá igual, falou, Tostão, olho no lance. É do Botafogo! O Wilson Cotardo, o craque da camisa número 3. Sérgio Manuel, clareou, Beto meteu o bico, era minha nota, senhora! Pelas barbas do profeta Oswaldo Pascoal. Agora o Carlingos é que deu mancada. Vestendo escantanho pro Botafogo, olho no lance. É do Botafogo! O artilheiro, Túlio, o craque da camisa número 7. Chegou o Robert Giovani no meio, arredondou o Jameli, olho no lance, é do Pau! E o Gonçalves mete o bico nela e conserta a cozinha do Botafogo. O Túlio tá do lado de lá, olho no lance, é do Edinho! Papai gostou! Papai gostou, Edinho! Olha, olha, como um gato! Segurou a criança, malandrade! Tá valendo! É o Charles, bate de longe, toca na zaga! É do Romário, vai bater! E o gol! Gol! Histórico! Romário! Primeiro gol da história do artilheiro contra o Fluminense! Romário, aos 26 minutos travados, diminui a vantagem do Fluminense! 2 a 1! Romário é cruel! É muito cruel! Ele marcou o primeiro do Flamengo porque sabe que é disso! É disso que o povo gosta, Edson! É a sorte do artilheiro, realmente, no bate-rebate, a bola sobrou limpinha pra ele dentro da área! Olha o lance, disse o árbitro! Olha o lançamento lindo! Bola colocada lá na direita pro Valdir! Na luta contra dois adversários! Vai chegando o Leonardo! Ele passou! Saiu o quinto! Valdir driblou, tocou, pra trás, com o vazio, bateu e o gol! Gol! O lançou! O mais lindo, o mais bonito gol fechando a tarde! Uma tarde sensacional na Vila Belmiro! Roberto Carlos, tá impedido, não deu bandeira, olha isso aí, o goleiro pra trás, Vamos ver quem faz! Gol! Gol do Brasil! Giovani, Giovani, Leonardo foi lá, batou pra trás! Já cobrou pro Ronaldo, o tempo do gol, bateu! Gol! Gol dele do Brasil, Ronaldo! César Sampaio arranca, vai César Sampaio! Que jogada maravilhosa, que jogada parece e merece! Golaço, golaço! Um grande gol de César Sampaio! Que maravilha acontece no Morumbi! Ele, ele, César Sampaio dá números finais! Dois para o Pauleiras, zero para o São Paulo! E olha o time do Brasil chegando! Grande chapéu bateu, que beleza! Gol! Golaço, espetacular! Roseli, olha o chapéu! Que maravilha, pé esquerdo caiu, um golaço do Brasil! Olha o Palinha, partiu, puxou, tocou, olha a chance, a bola batida, é gol! Gol! Aí, o Tão número 11! Paulo Nunes botou na frente a tentativa para Zé Alcino, o toque! Gol! É do Grêmio Emerson! Argentina, Riquelme, 18 minutos do segundo tempo! Levantamento lá do Serriçoela, Alcino rebateu errado, e o Riquelme bateu sem nenhuma chance para o goleiro Marcelo! Dezoito do segundo tempo, a Argentina faz 1 a 0! Bom, pelo jeito ele vai bater direto, né? Não tem nem barreira, hein? É o que ele faz, Veloso! Gol! Marcelinho detonou! Maravilhosa cobrança de Marcelinho! Tentativa ali no meio do Belete, França também está na jogada! Melhor para o time do São Paulo, está aí o França, olha o que ele faz! Gol! Que golaço! Que maravilha! Que golão! Espetacular o gol do França! Olha que beleza! Olha o contra-ataque do Palmeiras, é sempre um contra-ataque mortal! Djalminha! Djalminha! Que beleza! Gol! Aço! Um gol da malícia, um gol da irreverência! Um gol do talento do Djalminha! Boa bola, hein? Boa bola! Perigo chegou lá o Tilaverde! Está pedindo o pênalti, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Santos, é brasileiro! Olha a Sissi recebeu o tapéu, fez um carnaval e cortou o sétimo gol! Gol! Gol do Brasil! Está lá dentro! Sissi! Sábado, três e meia da tarde, de Bragança, a Panagantino e São Paulo, ao vivo na Bande! Que golaço, hein? Que golaço! Ele dominou na frente da zaga, fez o giro, posse de Pedro Ronto, colocou no cantinho direito do Edinho, Vesta! Em Buenos Aires, sai na frente o time do Vélez! Jamel e bom toque! Olha o Robert, pintou o Tilaverde, faz a bunda, a bunda! Gol! Aí, Robert! Afundou num grande lançamento, pintou o Tilaverde! Bateu o cruzado aos 32 minutos do segundo tempo! Benê deu de um presente nos pés do Robert, a chance é boa, não tem impedimento não, Guilherme! Saiu o Tila, que lance maravilhoso! Golaço, golaço! Guilherme é do Atlético Mineiro! Gol de Guilherme! Aos 33 minutos do primeiro tempo, um lençol no Tila, e depois de cabeça na rede corintiana para fazer 2 a 0! Djalminha, vai tentando invadir a grande área o Djalminha, prendeu, bonito lance, bateu no canto, espalmou, Tião Rivaldo na sobra, gol do Palmeiras! Ele prefere a jogada com o Felipe, devolução é no Ramon, pode descolar o cruzamento, Viola está na área, levantamento para Viola de cabeça, gol do Vasco! Outra vez, Viola! Aí Maiano, boa bola no Rodrigo, Tuta vai para a área, Rodrigo pode descolar o cruzamento, por Tuta chegou a zaga do Vasco, brigando o Nasa! Bora volta no Tuta, chute do Arthur Milo, gol do Vitória! Golaço de Arthur, número 10! Bela bola na esquerda para o Aritana, o cruzamento dele, Nelson chegou, gol do Rio Branco, Nelson Bertolazzi! Olha ela dormindo no fundo, corre para a alegria, Bertolazzi! Nelson, um artilheiro, no cruzamento, repete Nelson, repete que o gol é teu! Olha como ela bate no travessão, no chão, 1x1, tudo igual, 4 minutos depois! Está se mandando o São Paulo, 1x1, tudo igual, calcanhar do Denilson, Almir, Almir, gol! Golaço do São Paulo, Almir, que beleza de gol! 33 do segundo tempo, Almir corre para a alegria, você vê na repetição! O toque do França, Almir repete, o gol é teu, Almir! 2x1, São Paulo! Velocidade, de Jalminha encosta ali pela direita, indo o Cafor, arriscou a batida! Vai o Paulo Nunes, entre Flamengo e Palmeiras, o time carioca, venceu a primeira 2x0, tem um jogo de volta agora em São Paulo! Olha o Grêmio mais uma vez, Paulo Nunes, a chance do segundo, fitou, olha o gol, olha o gol! Gol! O gol, o Grêmio! Paulo Nunes, aos 30 minutos, amplia para o Grêmio! Recebeu livre, na jogada do Carlos Miguel, toda tranquilidade, a finta no Ronaldo, de novo para você! Henrique faz a cobertura, ele escolhe o canto e faz 2 para o Grêmio! 0 para o Corinthians! Olha o Valdir! Saiu o Taparel, Valdir ficou de frente, pintou o gol, bateu para trás, Almir! Gol! Almir, a 6 minutos do segundo tempo, você confere aí, o Valdir levantou a cabeça certinho, para ver quem é que estava chegando. Almir pegou isso sem jeito, a bola bateu muito mais no calcanhar do que do lado de dentro do pé! E aí está o segundo gol do São Paulo, aqui em Cuiabá! Gol, guardou! Gol! É, gol, pezinho de ouro, Marcelinho Carioca! Já com o Josivalter, tirou o primeiro, meteu para o Fernandinho, o goleiro apontou, guardou! Gol! É do Guarani! Clávio Conceição, tirou a marcação, canhota na bola, pegou na zaga, Clávio! Gol! Tentou tirar a marcação do Sandro, ele tirou, vem para a Tanda Grande, ela jogou fundo, e aí o pitado lá de lá, ele rolou a bola, Clávio! Boa bola, e aí o pitado, e caprichou! Gol! Da portuguesa! Num bate e rebate, ele sobrou sozinho na cara do goleiro do Palmeiras, ele bateu, agora desviou ainda no travessão e foi lá dentro! Bande bola, valeu o Tobias, Vandré, Bela, artilheiro do Inter na competição, mais atrás com o Vandré, aí cara, a marcação do Vandré, perna direita, pode acontecer, Tobias, feito! Gol! Gol! Do Internacional! Manel Tobias, o cracão de bola, recebeu na frente do gol e não perdoou, mandou a bola para a rede, empata o jogo internacional em Porto Alegre! Manel Tobias, o nome do gol! Tem mais Manel Tobias, tem mais o Internacional, procurou o espaço do Tobias, soltou a bomba para fora! 7,46 para terminar a partida em Porto Alegre, empata o jogo internacional! Rodrigo se apresentou, recebeu! Botafogo tem feito suas melhores jogadas no talento do Rodrigo, fez fila, driblou 3, Rodrigo, cara a cara, bateu! Na frente pelo lado de fora! Linda jogada do Rodrigo! Jogada que vale a pena ser revista, reveja! Fez fila! Mais uma finalização do Botafogo, a décima sétima! Na rede pelo lado de fora! Na cobrança Sérgio Manoel, passamos dos 44, momento de grande expectativa aqui no Maracanã! A bola passou por todo mundo, o Bandoca insiste! Está valendo o lance, a pressão é do Botafogo, Zé Carlos com a bola dominada na grande área! Caiu! Lauro de calcanhar fez o toque e o Juventude sai no contra-ataque! Edmilson, olhou para o Marcelinho, fez o lançamento! A bola chega no Marcelinho, Mano a Mano ali com o Márcio Costa! Ele tenta partir, leva a bola para o lado direito, rolou para o Raim, bateu para o gol! Colasso, Raim do São Paulo! Olha que pancada do Raim! Bateu firme, bateu seco, tocou praticamente no ângulo direito do Dida! Na arrancada do Marcelinho, ficou mano a mano com o Márcio Costa! E o Raim chegou mais rápido do que qualquer marcador! Veja no detalhe como ele pega em cheio na bola! Recupera essa bola com o Lincoln, grande bola para o Marques, vem com grande chance, lá vai o Marques, invadiu, bateu! Foi travado pelo Marcos Basílio, conseguiu recuperar o Lincoln, Zé! No rebote! Robert, gol! Do Atlético Mineiro! E aí vem a Juventude, lá do outro lado, Desc Deniz! Levanta na área o toque de cabeça do Márcio! Wagner apenas acompanha! Tiro de meta! Aí a bicicleta do torcedor alvinegro, toda enfeitada, esperando para comemorar o título! Vem bola para a área, abre o Bebeto, sai o goleiro Emerson! Preciso no tempo da bola, de novo para você! Aí o Bebeto tentando subir, antes dele o goleiro Emerson! Zapata, o capitão do Deportivo! Vai a geral no Parque Antártica, partiu Zapata, bateu para fora! O Palmeiras é campeão da Libertadores 99! Explode o torcedor do Corinthians! Cobrança do escanteio, Edilson é o décimo segundo gol dele no Campeonato Brasileiro! Passou pelo Darlene! Fechou o Gamarra! Edilson atento, marcação nas costas, se abaixou todo! Completou na boa o lançamento do Marcelinho Carioca, o Corinthians sai na frente! Resultado que até aqui dá classificação ao Corinthians! Edilson! Mas fez realmente o seu papel Gamarra ali, puxando o Scheidt, puxando o Costa! E o Edilson ficou livre, 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 praticamente em cima da linha! 37,50, agora mais uma vez o lance para você! Se repara! Corinthians 1, Grêmio 0, Daniel de Paulo! Vamos lá!